Bom, nós estamos aqui no bairro Parque Residencial Laranjeira, hoje dia 30 de novembro de 2013, a manifestação Queremos o Teatro na Terra, aqui ó, na praça aqui dos Correios, aqui em Laranjeira. Como é que tá? Tudo bem, meu irmão? Certinho? Certinho, né? Tudo bom? Tudo bem? Atenção, senhoras e senhores, vai começar com a vida aqui, está tudo ensinado. Qual é a primeira vogal? A segunda, a terceira, a quarta. Oh, minha senhora, você não estudou, não? Desde quando tem a vogal? Ela sabe, então vamos lá. As vogais. A, E, I, O, U. Muito bem, então agora nós vamos fazer o coral ensinado da vogal. Então, atenção, quando eu falar A, ou, quer dizer, quando eu fizer A, Si, pode fazer também. A primeira vogal. Um. Deixa eu aquecer aqui. O Clário Borges tá me vendo? Eu sou fã desse cara. Um, dois, três é a primeira vogal. Concentração. Um, dois, três e... Ah, mas o teatro não vem mesmo assim. Vamos tentar de novo. Um, dois, três e... Ah, mas o teatro não vem mesmo assim. A segunda. Depois. 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 Muito bem, agora que estamos aquecidos, preparar o nosso coral ensinado. Um, dois, três. Só tem o seguinte. Eu vou comandar por aqui, ó. Assim, eu quero mais volume. Assim, eu quero menos volume. Assim, não tem som nenhum, tudo bem? Então vamos lá. Um, dois, três e... Estão espertos, hein? Um, dois, três e... Não acaba, não acaba. Profissional, hein? Um. Vamos lá, a segunda. Um, dois, três e... Estão espertos, hein? Para aí, para aí, para aí. Esse lado aqui só tá olhando? Vamos lá. Um, dois, três e... Agora, depois do é, vem um? Não, minha filha, depois do é, é um e... Não é um, não. Você falou um. Um, dois, três e... Peraí, 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 peraí. Você vai ficar só mangando de mim, não vai fazer nada, meu filho. Então vamos lá. Só ele para testar. Um, dois, três e... Não tomou café não, vem cá. Vem cá, vem cá. Por gentileza. Atenção. Um, dois, três e... Agora, com coreografia, todo mundo. Um, dois, três e... Já pode ser contratado pelo coral clássico do Estado. Atenção. Depois do i, vem um? Um, dois, três e... Agora, suave. Fazendo andinha. Ai, tem você. Eu tinha... Agora, um? Não, 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 não. Sem vaia, pessoal. Sem vaia. Um, dois, três e... Tá bom. Agora, esse lado vai fazer... Ah, esse lado vai fazer... É. Vamos tentar? Tá bom, você faz isso. Vocês vão fazer isso. Um, dois, três e... Ah, 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 ah Um, dois, três e... Atenção vem cá você.